A missa de domingo na paróquia Nossa Senhora Aparecida ganhou convidados especiais. As crianças fizeram homenagens e conheceram histórias de pessoas que dedicaram suas vidas a Deus, ao Evangelho. Padre Tiago Vilela destacou na homilia a importância de fazer o bem, de seguir o exemplo de Jesus e daqueles que deixaram bons ensinamentos. O Senhor é santo, Ele está aqui, o Senhor é santo, eu posso sentir. A comunidade Betânia Javé Nisse lembrou o Dia de Todos os Santos com uma comemoração especial. Neste evento, as crianças também estavam com suas fantasias. A pequena Luísa decidiu homenagear Nossa Senhora. Já a Heloísa escolheu Santa Rita. As duas se divertiram na festa que tinha várias atrações. Porque um santo é muito bom. E você veio fantasiada do que hoje? Nossa Senhora Aparecida. Estou gostando porque eu brinquei bastante. Eu estou gostando muito da festa, estou divertindo muito. Quem não veio perdeu a festa, foi muito gostado. Eu me diverti muito. A festa de todos os santos reuniu diversas famílias que, além dos momentos de evangelização, participaram de brincadeiras bem divertidas, entre elas o quimbol. Os voluntários da Casa de Formação Santa Terezinha fizeram a venda de porções preparadas com muito amor e carinho. Todos os recursos serão revertidos para a entidade que desenvolve diversos projetos sociais. Teve uma outra dimensão, graças a Deus, aumentou tudo isso. Toda a experiência que nós tivemos lá na Casa de Formação com as crianças, falando de santo, eles entendendo toda a necessidade da santidade que nós temos que buscar viver. Então, estamos experimentando. E hoje, de uma maneira maior, mais divulgada, então está sendo uma benção. Porque acaba sendo uma festa para a família, né? Para a família. Porque a criança sempre vai agregar mais valores, né? Porque não é só ela. Ela vem acompanhada da família. E isso é muito bom, reunir todos aqui. Esse ano é com grande alegria que a gente está festejando a festa de todos os santos, né? Que essa é a nossa meta, o céu. Ser santos, né? E ser santos é o quê? Buscar a Deus todos os dias. Buscar fazer a vontade de Deus sempre em primeiro lugar. Por isso, a festa de todos os santos, né? Os santos que são os modelos de vida para nós, para chegar ao céu. Está uma delícia. Comer cachorro quente, comer polenta, batatinha. Está uma delícia. Assim, a criançada está bonita. Valeu, valeu. Precisa fazer mais vezes. Para ajudar e isso precisa de ajuda. E está muito boa. Todo mundo, é criança e todo mundo. Tem santo de todo jeito aqui. É Santa Rita, Nossa Senhora. Santo para todo lado. Quando a criança se veste de santo, desperta nela o interesse para saber mais sobre a vida daquela pessoa. O aprendizado é grande e faz toda a diferença. Porque aí nós tivemos, ó, São Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Gemma. Então, uma infinidade de histórias, de testemunho que agrega na vida da gente, né? É muito bom. E eles ficam sabendo, vivenciando de uma maneira concreta isso que eles estão experimentando nessa noite. Os santos são os modelos para a gente chegar no céu. Aqui na Terra tudo é passageiro, mas no céu é a eternidade, né? Então, a nossa meta tem que ser o céu. É isso que a gente deseja que cada família, cada criança, cada jovem busque o céu. Uma noite muito especial, preparada com muito carinho para receber as famílias, para receber as crianças, né? Temos brincadeira, temos vários quittudes deliciosos também. Temos a principal, a alegria. A alegria que vem de Deus. Hoje, a Casa de Formação está construindo uma nova sede e com a festa foi possível arrecadar recursos para a obra. Outra iniciativa foi uma ação entre amigos, que correu pela Loteria Federal. Os ganhadores foram Eduardo Pela Costa. Ganhou 3 mil reais. A Demitri Vizan Júnior e Benedito Sant'Ângelo receberam mil reais. Nós estamos aqui vendendo várias coisas, com o Kimball também, e isso vai reverter para a construção da nossa casa. Hoje, já nós estamos caminhando para o final. Então, é uma fase de desafio muito grande, porque tudo é muito caro, mas nós estamos aí. Hoje, também vai correr a nossa rifa. Então, encerrando todo esse ciclo e partindo para outras campanhas, para que a gente possa terminar, concluir a nossa construção.